MIMI Galinha Pintadinha em... Viagem de Navio Era um dia de marcar. Oi, Galinha Pintadinha. Oi, Pintinho Amarelinho. Oi, Galo Carijó. Eles estavam embarcando em uma viagem de navio. Um navio muito grande. Enorme. E lá se foram eles. Ops! Que lindo está o mar, disse a galinha. Vejam! Uma baleia, avisou o Pintinho. Ela é uma ótima cantora. Um submarino. Ele está olhando para nós, disse o galo. O galo estava ficando enjoado com o balanço do barco. É por causa das ondas, disse o Pintinho. Alguém disse onda? Chuá! Cuidado, Galo Carijó! Galo ao mar! Galo ao mar! Pegue uma boia! Gritou a galinha. Ufa! Que susto, hein, Galo Carijó? E por ajudar a salvar o galo, o Pintinho Amarelinho ganhou a medalha de Navegador Mirim. Parabéns, Pintinho Amarelinho! O navio tinha muitas escotilhas, que são essas janelinhas. O Pintinho Amarelinho queria olhar por todas elas. Primeiro, ele olhou pela escotilha 3. Agora, pela escotilha 5. Escotilha 1. Escotilha 6. Daí, escotilha 4. Em qual escotilha o Pintinho ainda não olhou? Ah, a escotilha 2. Mas e agora? Para onde o Pintinho foi? Ah, lá está ele! Lá no alto! No mastro do navio! O que você está vendo pela luneta, Pintinho? Um iceberg! Um pedaço de gelo enorme! Maior ainda que o navio! Perigo! Iceberg! Gritou o Pintinho. Precisamos desviar o navio desse gelo gigante! Disse o galo. A galinha veio para ajudar. Viva! Eles desviaram o navio! E por ajudar a salvar o navio do iceberg, o Pintinho Amarelinho ganhou outra medalha! A de Bravo Navegador! Uuuuuh! Parabéns de novo, Pintinho Amarelinho! E finalmente, o navio chegou ao destino final. Uma linda praia! E aí? Queremos saber se você gostou! Deixe sua opinião e inscreva-se! Tchau! 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 Tchau!